Bom dia, mais um dia tentando começar um vídeo, e o que que eu vou fazer? Vou juntar tudo que eu consegui gravar esses dias, tô tentando pegar meu chinelo pra ir na sacada Que eu quero mostrar, o dia tá bonitinho, mas tá muito frio, tá com sensação térmica de menos de 16 Calma, Daisy, tô indo aí também É que tá frio pra ela, bichinha A sacada, mesmo tendo vidro, ainda é muito gelado E aí, dia frio assim, tá sempre sol Dia escuro é os dias menos gelado Nossa, tá muito frio aqui A sacada tá ficando do jeito que dá pra ficar, né Coloquei o tapetinho aqui, que eu comprei no prechó Ih, tem umas crianças descendo lá, a ladeirinha ali de sledge Cadê eles? Olha lá Chega né, Daisy, tá muito frio Meu presente de Natal tá aqui Meu presente de mim para mim Eu comprei mais um presente pra mim, vai chegar ainda Mas quem montou, assim, 97% foi o marido da Amanda, agradecida O que que você tem pra contar? Vem cá, conta, vem aqui Você gosta da sua casa nova? Você gosta da sua casa nova? Cachorra grande, não sabe que é grande, ué? Uh-oh Valva O que que é esse rabo balançando? Dá pra mim? Dá pra mim? Dá pra mim? Ai, bruxa Eu acho que o neném acordou Foi Olha só, quando eu... Em meio ao caos Olha só, o caos Daisy tá ali Spot Daisy Eu tinha passado na Tiger Pra fazer uma coisinha pro neném E comprei essa guirlandinha, assim 3 metros, foi 3 euros E eu queria 100, né? Então, tipo, 0 0 E eles não tinham o número 1 Eu comprei a letra T Aí eu dobrei essa parte Peraí que eu tô só mostrando aqui Que depois quando ficar pronto eu mostro Eu dobrei essa parte E ficou mais ou menos assim, né? Então daí fica assim E aí eu vou mostrar o que que eu vou fazer Olha como que ficou Mano, eu sou muito ligeira, né? Olha que grudada A parte de trás Ficou com o tempo Porque era uma letra T Neste quadro Eu imprimi o nome de neném Não vou mostrar Ah, quase que mostrei Imprimi o nome de neném E vai estar numa foto lá no Instagram Então se você quiser ver o nome do neném Você vai ter que ir lá no Instagram Ah, deixa eu ver Vai ter que ir lá no Instagram E me dar um like Na foto Ah, cliffhanger Todos esses anos morando na Finlândia Isso aqui é a primeira vez Eu vi os bagulho flamejando ali Eu falei, porra, botaram fogo lá fora? Fizeram o caminho Quase Vela? Eu nunca tinha visto isso, mano E meu vizinho tem um bagulho que fica brilhado Brilhando no chão, mó da hora ali Uau O que você tá fazendo? Hahaha O que você quer? Down 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 Daisy, down Oh meu Deus Não tem mais onde você ficar Você tá em cima de mim, minha filha Tô tentando ler Deixa eu ler Deixa eu ler um pouquinho Enquanto o neném dorme Down Pronto Vou achar um espacinho pra você Só assim que o neném dorme, ó Se liga Eu ponho um aplicativo Tá aqui, ó Na paz dormindo Essa aqui é uma partezinha da entrada Que eu consegui arrumar Pelo menos Nossa, maravilhoso álcool em gel Isso aqui eu quero pendurar na frente ali da porta Eu quero colocar esse olho grego com uma coruja Mas eu ainda não achei onde que tá as minhas caixas de prego Aí tá aquele quadrinho nosso Outra só A zebra e o Martin E a minha reajasma Porque eu sempre esqueço de usar Aí aqui Tem esse negócio que você coloca no bolso da jaqueta E ele é tipo pra esquentar a mão Aqui é uma sapateira que já tinha no apartamento Tá aqui com os meus fedozinhos Nem gosto de vans, né Cara, eu comprei essa aqui no Quando eu tava grávida Pra usar no verão, né Porque eu pensei Pô, dá pra deixar bem largo, né Por causa da gravidez Nem deu tempo de eu usar Esse verão promete Vou usar Minha sandália tratorada Já conto o que vai acontecer Eu ia falar que em alguns segundos Eu ia ter uma ligação O que acontece dessa ligação Eu não sei se você sabe Mas por muito tempo Eu fiz parte do movimento escoteiro no Brasil E eu ainda faço uma coisinha outra Que lá, né Um jovem Uma jovem, né Dos escoteiros Ela quer tirar a especialidade de línguas E aí o chefe Que é minha amiga de infância, né Recomendou que eu fosse a examinadora, né Aí ela me ligou pra falar em inglês Pra fazer a especialidade dela, né E ai, cara Me bateu uma nostalgia aqui De quando eu era escoteira Ai, a vida era só pensando Durante a semana Estudando E final de semana Pensando quando seria o próximo acampamento Foi o que me fez ser eu Hoje em dia, sabe O escotismo foi uma coisa muito importante Pra construção do meu caráter, né Porque o escotismo No Brasil É pra criar o caráter De um cidadão Vamos dizer por assim Aqui na Finlândia Ele não O movimento escoteiro Não é tão escolinha, né Porque o escoteiro no Brasil Ele é um pouco de escolinha também Digamos Mas aqui Como as crianças já passam Tanto tempo na escola Os escoteiros aqui Eles são mais de ficar na natureza E é muito desorganizado Pelo menos os dois grupos Que eu tentei participar Muito desorganizado Mas assim Ai, que saudade Do movimento escoteiro Até mesmo de ser chefe É isso Por hoje Eu tô aos poucos Compartilhando os vídeos Do que eu tô gravando Durante a semana Porque Gente, quem tá me pegando Deixa eu ver Peraí Mas hoje é dia Que eu tô tentando gravar Agora foi uma ligação De que eu tô vendendo um modem Olha só Eu precisava de um modem Que aqui Existe um modem de Wi-Fi Normal Que se conecta Com três pontinhos na parede Que é O mais moderno Só que o apartamento Que eu mudei Ele é de 68, né E aí precisa daquele Que é tipo Cabo de televisão Que entra pelo cabo da televisão Na parede Ah, sei lá É muito estranho Aí eu tipo Ai, eu quero internet logo Pra poder fazer meus vídeos E tal Eu fui e comprei Numa sexta-feira Por 50 euros Usado Na mesma sexta-feira Uma pessoa me ofereceu Pra dar de graça Aí eu fiquei com dois Aí um ontem eu usando Aí esse que eu comprei Eu tô vendendo já direto E aí eu consegui Ah, ó Eu paguei 50 E consegui 45 Eu prefiro vender já logo Do que ficar segurando ele Por causa de 5 euros Assim De verdade Porque compensa No fim das contas É menos coisa já dentro de casa Sabe E a pessoa tá vindo buscar Daqui meia hora E eu quero terminar o vídeo Por aqui Porque a neném tá dormindo Vou levar Dona Daisy Pra fazer xixi Depois que a mulher Vem aqui buscar O modem E é isso A gente se vê